Boa noite, amém? Que o Senhor tem uma palavra pra nossa vida, pra nossa casa, amém? Hoje é o culto da família, amém? Cadê as famílias daqui da casa do Senhor, amém? Aleluia! Amém, glória a Deus. Deixe separada a cadeira do seu familiar, que ele vai vir, amém? Igual a pastora, não sei se era a pastora que falava, era o pastor, né? Que botava, deixava reservada a cadeira do familiar, do pai, da mãe, até que um dia ele se cumprisse, amém? Até que um dia eles viessem, amém? Então profetize também sobre a sua casa. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 27, versículo 14. Salmos, capítulo 27, versículo 14. Amém? Todo mundo encontrou? Diz um amém aí. Amém? Diz assim, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, né? Esse versículo aqui está falando sobre esperar, né? Sobre confiar em Deus. E Deus, ele é a nossa esperança. Amém? É em Deus que a gente deposita a nossa esperança que a nossa família vai ser salva, que o nosso casamento vai ser transformado, né? Que o nosso trabalho vai ser uma bênção. É em Deus. Amém? Porque só Deus, ele pode nos dar tudo isso, do bom e do melhor. Só Deus, ele pode nos dar um casamento completo, feliz. Só Deus, ele que pode nos proporcionar tudo isso. Amém? Porque o homem é falho, né? Ninguém tem essa capacidade de nos oferecer a paz, que só Deus, ele dá. Como a gente ouviu já aqui, né? Que Deus, ele é sede. A paz de Deus é sede, todo entendimento vai além. Amém? Então, que nessa noite você possa ficar de pé. Amém? Que você venha declarar nessa noite. Se a sua esperança está no Senhor, que você possa declarar nisso. Senhor, a minha família está no Senhor. Eu confio que só o Senhor pode transformar a minha casa. Só o Senhor pode transformar a vida do meu filho. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Amém? Pode colocar a mão no seu coração. Aleluia, Deus. Tu és santo, Pai. Meu Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos naquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Porque o homem, ele é falho, mas o Senhor não falha. O Senhor é o Deus perfeito. Meu Deus, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor Deus, nessa noite. Meu Pai, nós queremos que a salvação da nossa família é o Senhor que vai fazer. Meu Deus, a transformação na vida do esposo é o Senhor que vai fazer. Meu Deus, o impossível é o Senhor que vai fazer, Pai. E nessa noite nós queremos declarar ao Senhor, Pai. Grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. E por isso nós celebramos. Por isso nós te louvamos. Porque nós cremos que o milagre, ele já aconteceu. Aleluia, Deus, Tu és santo, Jesus. Te exaltamos, Senhor, e glorificamos Teu santo nome, Senhor. Este lugar, Tu és real. O teu toque abriu os olhos. dos olhos do meu coração, eu posso enxergar, entender, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, aquilo que me custa, me inclinarás, teus ouvidos ao meu favor, aleluia, mas trai um dia, no centro do teu peito, e toda a vida, talvez jamais te conheci, tu és minha fonte, minha boleta, minha herança, aleluia, aleluia, neste lugar Senhor, este lugar, tu és real, vou me entregar, totalmente, em ti, teu toque, abri os olhos do meu coração, eu posso entregar, se eu me humilhar diante do teu altar, me sacrificar, aquilo que me custa, me inclinarás, o teu ouvido, ao meu amor, mas vale um dia, no centro do teu querer, e toda a vida, jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar, me sacrificar, aquilo que me custa, tu ensinarás, tu ensinarás, o teu ouvido, ao meu amor, mas vale um dia, no centro do teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, a minha fonte, a minha fonte, tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor, tu és a luz, Senhor, deste mundo, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus, louvado é o teu nome, santo, santo é o teu nome, sem poder, aleluia, 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 A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, me sabrificar daquilo que lhe buscar. Me enclinhará o teu ouvido ao meu clamor. Mas vale um dia, Senhor, mas vale um dia, no centro do teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Minha fonte é o teu amor. Minha fonte é o teu amor. Deus amou Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Tu és, Senhor Aleluia Senhor, Tu és a nossa fonte, Senhor Tu és, Senhor, a nossa colheita, Senhor A nossa herança, ela vem, Senhor Ela vem de Ti, Senhor Nossa esperança, ela está em Ti Glórias, Deus, glórias ao Senhor, Deus Aleluia Sinta a presença do Senhor neste lugar Ele é real neste lugar Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a praça pegou É que a praça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela o dia me atraiu Que o dia conta agora E o dia conta a glória E o dia conta a glória Vai mais de mil É que a praça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração que voa até que descobriu Que um dia conta a glória Um dia conta a glória vai mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que voa até que descobriu Que um dia conta a glória vai mais que mil É que a saça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que voa até que descobriu E o meu coração que voa até que descobriu Que um dia conta a glória Um dia conta a glória vai mais que mil Vale mais Vale mais Aleluia Vale mais Senhor Vale mais estar na tua presença Não me deixe sem a tua presença Atraído pela Tua presença Não me deixe sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei Atraído pela Tua presença Não me deixe sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei Atraído pela Tua presença E descobriu que um dia conta a glória Um dia conta a glória Vai demais de nós Vai demais de qualquer outro lugar E a presença do Senhor Vem queimar em nós Vem queimar em nós E a presença do Senhor Vem a queimar em nós Tua presença vem Vem nos atrair Tua presença vem Vem nos atrair Vem nos atrair Essa chama não se apaga Não se apagará Essa chama não se apaga Não se apaga Não se apaga Não se apagará Essa chama não se apaga Não se apagará Essa chama não se apaga Não se apaga Não se apagará Essa chama não se apaga Não se apagará Essa chama não se apaga Não se apagará Não se apagará Essa chama não se apaga E não se apagará Essa chama não se apaga E não se apagará Essa chama não se apaga E não se apagará Essa chama não se apague, 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 não se apagará Aleluia! Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Seja envolvido pela presença de Deus Seja envolvido pelo Espírito de Deus Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Sem chão Presença é real Aqui neste lugar Tua presença é real Aqui neste lugar Tua presença é real Aqui neste lugar Você pode levantar as suas mãos um pouco mais alto Presença é real Deixa o ambiente da glória de Deus te envolver Aqui neste lugar A presença é real Tua presença é real Tua presença é real Então eu voltarei Então eu varei Totalmente a ti Então eu varei Então eu varei Eu me rendo Jesus Totalmente a ti Amado Amado Senhor Então adorarei Então eu varei Então eu varei Então eu varei Eu varei Totalmente a ti Então eu varei Então eu varei Eu varei E venderei Totalmente a ti Totalmente a ti Então eu varei Então eu varei E não eu varei E não eu varei Toda noite a Ti Redemos, Senhor, teus pés Bendizemos, Senhor, o teu santo nome, Pai Te louvaremos, Senhor Aleluia A presença do Senhor, ela é real nesse lugar, irmãos Tudo que Ele quer é um coração quebrantado, um coração rendido aos seus pés Aleluia, Senhor, nós estamos aqui, Deus Que nos rendemos, Senhor, aos teus pés, Senhor Nos rendemos a Ti, Senhor, porque não há outro como o teu Teu é o poder, Senhor, é a glória E nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos Nós te amamos, Senhor, e nós queremos cada dia mais estar rendido, Senhor Aos teus pés, Senhor Tu és a nossa vida, Senhor, tu és a nossa luz Todos que a Ti adoramos, Senhor E nós nos rendemos, Senhor, aos teus pés, Senhor Louvado é o teu nome, Senhor Glória a Deus, aleluia Amém, glória a Deus, que presença maravilhosa Nós adoramos a Deus, porque nós sabemos quem Ele é Nós adoramos a Deus, porque nós sabemos de onde Ele destinou E as nossas lágrimas não são de tristeza, mas são de alegria Porque Ele está conosco Porque ainda que o mundo, Ele se perca, mas o Senhor está conosco E Deus, Ele nos resgata Deus, Ele quer resgatar a nós, a nossa família Deus quer nos trazer pra perto nessa noite Amém, Senhor, nós te louvamos, Jesus Que o nosso louvor não venha a ser louvor de ingratidão Mas louvor de ingratidão Porque Deus tem feito muitas coisas no nosso meio Amém, nessa noite você que tem uma oferta Você pode levantar a sua mão, amém Que a obreira vai estar passando Não é tristeza, não é choro de tristeza não, viu, irmão É de alegria Amém, glória a Deus Você pode fechar os seus olhos, apresentar a sua oferta Nessa noite Amém Glória a Deus Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos te apresentar, Jesus Deus, cada oferta Senhor Deus, cada dia diz, meu Pai, dos teus filhos, Senhor Meu Deus, se eles trazem ao Senhor Se eles trazem ao Teu altar, meu Pai Eu creio porque o Senhor não tem deixado faltar Porque o Senhor tem prosperado os teus filhos, meu Pai E que o nosso coração, meu Pai, venha ser um coração generoso E abençoar E honrar ao Senhor E honrar pessoas, meu Pai, nesse lugar, Jesus Meu Pai, que não venha a faltar, meu Deus Não na nossa casa, na nossa família Nos nossos cedeiros Mas que venha a se cumprir aquilo que a Tua Palavra fala, meu Deus Uma vida abundante Uma vida extraordinária, Jesus Cheia do milagre, cheia do poder de Deus, meu Pai E é isso que nós oramos e desde a Ti agradecemos, meu Pai Pela vida de cada irmão, Jesus Desse ministério, dessa casa Meu Deus, que tem prosperado e tem, meu Deus Abençoado essa obra, meu Pai Em nome de Jesus Você pode trazer, amém? Com alegria A dança da noiva A dança da noiva A dança da noiva Vem, 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 vem Vem contemplar a minha dança Vem contemplar a minha dança Vem, vem, vem Vem contemplar a minha dança Vem contemplar a minha dança A dança da noiva A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva Eu quero dançar A dança da noiva Eu quero dançar, a dançar da noiva A dançar da noiva Vamos lá, com alegria! Eu quero dançar, a dançar da noiva Eu quero dançar, a dançar da noiva Eu quero dançar, a dançar da noiva A dançar da noiva Joga a mão lá em frente, vamos lá! Noivo Vamos lá? Vem, vem, vem Vem contemplar a minha dança Vem contemplar a minha dança Noivo Noivo Vem, vem, vem Vem contemplar a minha dança Vem contemplar a minha dança Todo mundo pro lado, vamos lá! Vem, vem, vem A dançar da noiva A dançar da noiva Vamos, vai à direita, vamos lá! Oh, oh, oh Peraí, 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 peraí Vamos ajudar os nossos ministros Que eles ainda não entendem Um pai pra lá e outro vem pra cá Obrigado, Júnior Vem cá, Flávia, aqui junto com o Júnior Vamos lá? Irmão, isso aqui é quase da fundação da igreja Se louvou Vamos lá? Um, dois, três, vai! Oh, oh, oh-oh-oh-oh–oh–oooh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh–oh– Amém Amém, glória a Deus Aqui só tem jovem, amém Jovem, jovem forte Amém E nessa noite, né Vamos pra melhor parte Já deu uma aquecida aí, já deu pra suar um pouco Chorar um pouco Amém, agora a gente vai ouvir a palavra Amém, a instrução agora E onde é a instrução ou o quê? Bora ver se vocês sabem Mais uma vez, onde é a instrução ou o quê? Hã? O pastor sabe, né pastor? O pastor vai falar mais uma vez Sem memorizar Amém, o pastor vai trazer a palavra Pra nós nessa noite Tá aguagando, por isso que é importante Eu também não lembrei, porque tá anotado Obrigado Exatamente Amém Baixa um pouco esse microfone, por favor Onde há instrução Os planos, querido Conselheiros Instrução, os planos Eles se confirmam Aleluia Onde há instrução Os nossos caminhos serão certos Não serão caminhos errantes Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus Capítulo 7 Por favor Aleluia A presença do Senhor é real nesse lugar Amém Domingo nós estamos falando sobre Construção Amém Amém Agora eu pedi ajuda aqui Vai lá perto da tua mãe Tá amor Vai lá do lado da mamãe Pronto Obediente Senta do lado da mamãe Aleluia Obrigado pela Irmãos Hoje tá quente, não tá? Rapaz Uma temporada de chuva Aleluia E hoje que a gente não veio de tarde pra cá Não choveu Vai entender, né? Mas glória a Deus, né? Amados Nós estamos falando sobre construção Domingo E o Senhor Como eu disse aqui O Senhor Ele já falou Três vezes comigo Na semana passada Sobre construção E hoje eu tava Antes de vir pra cá Pra igreja Eu tava esperando As minhas princesas Terminarem de se arrumar E o Senhor Eu tava vendo um vídeo É... Onde o ministro Ele tava falando Sobre construção também Foi voluntário Eu tava passando a tela do celular E eu falei assim Meu Deus O Senhor mais uma vez Tá falando sobre construção comigo E eu tava Olhando o celular Caiu uma notificação De uma pregação Sobre construção Então eu imagino Querido Que Deus Ele fala De todos os meios Conosso E a gente entendeu Domingo Que construção Querido É você Entender algo Que leva tempo Construir algo Pessoas que fizeram a casa Vamos respeitar Por quê? Porque a gente sabe Que esses pedestre Que esses pedestre Que precisam Então presta atenção São construções erradas E construções erradas Querido Mas nós Nós Domingo Meu irmão Meu irmão Quem está Estão falando Voltando Que por causa Você intercede Que não tem Nós estamos aqui O que funciona Construção É o crescimento E esse crescimento Querido Não vem a partir Apenas da minha vida No altar Vem a partir De você Ser esse altar Essa salvação Sabe A nossa família Querido Ela precisa Sempre Sempre Estar buscando Essa consolidação Sabe Buscar Essa edificação Na palavra Se você Quer permanecer Busque E crescer Na palavra Se você Quer ver O plano de Deus Para a sua Família Busque Se consolidar Na palavra Aleluia Glória a Deus E a Bíblia fala Aqui no capítulo 7 Versículo 24 É uma passagem Bem conhecida Vamos ler Todo aquele Pois Que escuta Essas minhas Palavras E as Pratica Assemelhá-lo Ei Ao homem Prudente Que edificou A sua Casa Sobre A rocha E desceu A chuva Correram Os rios Assopraram Os ventos E combateram Aquela Casa E não Caiu Porque estava Edificada Construída Sobre A rocha Amém Aquele que Ouve as Minhas Palavras Não cumpre Compará-lo Ei Ao homem Insensato Que edificou Ou seja Construiu A sua Casa Sobre Areia E desceu A chuva Correram Os rios Assopraram Os ventos E combateram Aquela casa E caiu E foi Grande A sua Queda E aconteceu O que Concluindo Jesus Este discurso A multidão Se admirou Toda a sua Doutrina Por quanto Os ensinava Com autoridade E não Como os escribas Aleluia Amados Essa é uma palavra Bem conhecida Né Mas Eu amo muito Essa palavra Porque Fala de fundamento E a gente sabe Que fundamento Tem muito a ver Né Com aquilo que a gente Vai conduzir A nossa vida A partir do fundamento Sabe Você começa Uma construção A partir do fundamento Do alicerce Você continua O projeto Aleluia E existe muitos projetos Hoje de famílias falhidas Existem muitas famílias Hoje falhidas Quebradas Despedaçadas Relacionamento de pai Com filho Quebrados Sabe Relacionamento de marido Com esposa Quebrados E eu não estou falando Eles podem morar Dentro de um lar Dentro de uma casa Mas o relacionamento Está quebrado A aliança está suja Está manchada Relacionamentos De apenas dormir Acordar Comer Fazer sua atividade E não tem diálogo E a gente vê Aquela admiração Aquela alegria Não tem Não existe mais A gente vê E assim vai levando A sua vida Muitos filhos Não tem mais diálogo Com o pai Não tem prazer A gente não tem mais O prazer Num ambiente familiar Sabe querido Que isso nos mostra Isso nos mostra Que esse fundamento Ele está errado Em algum momento Esse fundamento Ele foi começando A ficar podre Foi começando Pegar essas ondas Foi começando Pegar esses ventos E essa casa Pode estar desmoronando Aleluia E a gente sabe E a gente sabe Que reconstruir Não é tão fácil As vezes é mais fácil Você derrubar E fazer tudo novo Aleluia Mas é isso que Jesus Faz na nossa vida É isso que Jesus faz Ele joga Ele deixa tudo Para trás E ele faz tudo novo É isso que a palavra De Deus fala Sabe querido Mas se nós Queremos o resultado Dessa palavra Na nossa vida Na nossa casa Na nossa família Nós precisamos Aleluia Falar dessa palavra Se nós queremos Essa palavra Operando na nossa vida Se a gente quer O resultado dela Na nossa vida Nós temos que Ouvir e falar dela Aleluia Diga assim Ouvir e falar Aleluia Você tem resultados Da palavra de Deus Querido Quando você Fala dela Quando você Ouve ela E eu tenho aprendido Algo querido Que o Senhor estava me falando Isso hoje O Senhor ministrou Isso ao meu coração Quando eu estava meditando E ele falou Todo aquele post Que escuta Amém Vamos ler com atenção Grave bem aí Escuta Essas minhas palavras E as pratica Grave Se você tiver uma caneta Você puder arriscar Gravar aí Você vê que o resultado Dessa parábola É resultado Dessas palavras Linhas que Jesus Diz Pois Aquele que escuta As minhas palavras E as Praticas Bem aí Aí ele começa Vou comparar O homem prudente Que edificou A sua casa Sobre a rocha Então você percebe Que ele faz Uma analogia Sobre a casa Na rocha A casa na areia Mas ele Mas a lição Principal aqui É o que? É sobre ouvir E o Então a gente sabe Que a obediência É um princípio Do céu A gente sabe Que a obediência É um fundamento É como se fosse O cimento O amor A areia E aí você vai ver A fé Você vai ver A misericórdia Você vai ver A compaixão Você vai ver O temor Tudo isso São elementos Que você pega Para construir O fundamento E a partir desse fundamento Leva tempo Hoje eu estava Na reunião De pais Na escola da minha filha Até quase 11 horas Da manhã Eu fiquei lá E eu peguei E eu iniciei A reunião orando Glória a Deus Só eu de homem A pastora não pôde ir Estava muito enjoada Se sentindo mal E E eu fui Depois que chegou Outro homem lá Mas estava só eu lá Vou representar os homens A tia perguntou Quem queria orar Assumiu meu papel De pastor Amém Sabe Aí eu percebi Muitas coisas Importantes Que aquelas mulheres falavam Porque realmente É uma escola Onde a gente tem Alguns irmãos Alguns obreiros Que são da nossa igreja Que são responsáveis Por aquela escola E eles estão Incultindo isso Nas crianças Eu achei muito bom E é importante É por isso que é importante Irmãos A gente ser Praticantes da palavra Sabe Mas algo interessante Antes que eles estavam falando Estavam observando E eles estavam falando Um pouco sobre isso As crianças Elas estão em construção Elas não vieram E lá Ela falou Às vezes Elas não saem daqui Lendo e escrevendo Por quê? Porque aqui A gente faz coisas Que não era pra gente fazer Como? Ensinar Obediência Ensinar o respeito Ensinar a se comportar Ensinar Para ser educado Existe muita criança Que chega lá Irmão Né? Rola Que bate Né? Que é só meu Que é só isso É aquilo E eu quero dizer algo Pra você Que tudo isso É reflexo De fundamentos De construções erradas Aleluia Mas eu tenho algo Pra te falar O Senhor Tá ministrando Isso ao meu coração Que quando eu ouço A palavra de Deus Deus tá construindo em mim Pega isso pra sua vida Aqui ó Ele tá falando É escuta essas minhas palavras Escuta Deus tá construindo em mim Amém? Quando você ouve A palavra de Deus Deus tá construindo em você Aleluia Quando eu ouço A palavra de Deus Deus tá construindo em mim E quando eu falo Eu estou construindo Quem está perto de mim Aleluia Quando eu ouço Deus tá construindo em mim E quando eu falo Eu estou construindo Quem está perto Aí eu te pergunto Quem está perto de você? Não é a sua família? Não é o seu marido? Não é os seus filhos? Não são a sua parentela? Quem tá comigo aqui Diga amém É os seus pais É os seus filhos Então Quando eu ouço Deus tá fazendo em mim Mas você percebe Que aquilo que Deus fez em mim Só tem resultado Quando Eu pratico Aleluia Ouvir e praticar Ou seja Ouvir e obedecer Ouvir e executar Aleluia Então olha só Isso aqui é importantíssimo Querido Porque escuta As minhas palavras E as pratica Aqui tá Um segredo Extraordinário Vai muito além Do seu intelecto De você já saber Eu já sei isso daí Se você soubesse Você teria resultados Dessa palavra Operando na sua vida Aleluia Porque as vezes Isso fica as vezes Ó Aqui no nosso intelecto Mas não tá descendo Para as nossas ações Então quando eu ouço Deus constrói em mim E quando eu falo Eu tô construindo Aquilo que Deus fez em mim Nos meus filhos Na minha esposa No meu esposo Aleluia Na minha parentela Irmão Aleluia Por isso que você não pode Ficar perto de uma pessoa Que serve a Jesus Dez anos E ninguém da família dela Se converteu Misericórdia Tem algum problema aí E as vezes Abre a boca E enche É pastor É Tô dez anos Servindo a Jesus E só eu Lá da minha casa Servo ao Senhor Irmão Que Deus é esse Que você tá servindo Ainda não mudou nada Lá na sua casa Hã? Seu marido Pelo menos Não passou a lhe respeitar Como mulher de Deus A sua esposa Seus filhos Ainda não começaram A respeitar O Deus Que você serve Você como filho Seus pais Ainda não começaram A lhe respeitar Mesmo você sendo Um adolescente Um jovem Mas você Que vive em santidade Que tá dez anos Servindo ao Senhor Será? Onde é que tá o problema? Quem tá comigo aqui? A falta De exercício O que que acontece? Humanamente falando A falta do exercício Físico Faz o que com a gente? A gente atrofia Quando não atrofia Os músculos A gente fica obeso A gente tem dificuldade De fazer alguns movimentos Um Porque ninguém foi feito Pra viver parado Você foi feito Pra se movimentar Aleluia Em constante movimento Ou seja Você quer ver os resultados Nós somos resultado Nós somos resultado Daquilo Nós nos tornamos Aquilo que ouvimos Aleluia Nós nos tornamos Aquilo que ouvimos Você vê Quando você vai ver Esses meninos aí Que assaltam Que fazem essas coisas Às vezes Às vezes Às vezes ele passa Às vezes ele passa Às vezes ele passa madrugada Ouvindo rap Ouvindo esses MC Que falam de ostentação Que falam do crime E aí isso vai criando Dentro dele Uma estrutura E aquilo que parecia Absurdo Pra ele agora É normal Se você prestar atenção Hoje Se você for parar Pra ouvir algumas músicas De quando você era do mundo Meu Deus Como é que eu ouvi Essas músicas É ou não é Meu Deus Como é que eu parava Pra ficar assistindo Esse programa Como é que você Conseguia passar Já ficava todo dia Esperando começar O Big Brother Mas quando Os seus olhos São santificados Quando a tua mente É restaurada Você fica assim Meu Deus Olha só A imundície Que eu tava A irmã Flávia Estava confessando aqui Algo que nós Eu faço essa oração Meu Deus Muito obrigado Porque o Senhor Me tirou de uma Amadação De um pecado Ou seja É uma consciência Da presença É uma consciência De quem nós éramos E hoje a gente vê Crianças Adolescentes De dentro da igreja Querem se meter De onde os pais saíram A gente vê Adolescentes Crianças Querem entrar Em realidade Que muitos de nós Já saímos Mas aí Aquilo que eu falo Você não vai Você não vai Construir algo Sólido No seu filho Falando a sua Experiência Apenas Você vai Construir No seu filho Ensinando O caminho Que ele deve andar É a palavra Porque a gente Sabe que essa palavra Ela é viva Ela é viva Ela é viva E eficaz Ela vai até Na divisa Vai até Na divisa Da alma E do espírito Nas juntas Das medulas Ela é cortante Ela faz um estrago Ao entrar E ao sair Irmão Porque quando a espada Entra E ela permanecer lá Ela não te mata Totalmente Ela te fere Falando Fisicamente Com essas Facas Que é amolada Dos dois lados Existem algumas Que tem alguns dentes Se ela rolar Meu irmão Já era Teus olhos E quando é puxado Rasga tudo Então essa Essa espada Ela te mata Por completo Ou seja A palavra de Deus Ele precisa Irmão Penetrar Até nos matar Matar A nossa vontade A ignorância A vontade De dar aquela remada No teu filho A vontade De falar poucas E boa Para esse cabra Da sua Perto de você O bicho orgulhoso Temoso Mais temoso Que balaão Senhor Abre os olhos Desse camarada Porque eu já falei Uma, duas Aí quando vem Alguém de fora Rapaz Não é verdade Mas aí você Agradece a Deus Porque Deus Está usando alguém Aleluia Aí você não vai Se zangar Você vai glorificar Ao Senhor Amém Então amados Olha só Isso é importante Ouvir Exercitar A palavra Glória a Deus Ó Você é o que ouve Querido A família firme Ela vem de ouvir A palavra Uma família firme Ela vem de ouvir A palavra O que? Exercitar O que ouve Exercitar O que ouve Vai te levar A viver Exercitar O que você ouve Vai te levar A viver Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Sobre fé Eu estou ouvindo Sobre fé Eu estou ouvindo Sobre fé Eu sou curado Eu estou ouvindo Uma palavra Que fala sobre Cura divina Sobre cura divina Você ficar ouvindo Enchendo a tua mente Você ler Você ouve Deus falar contigo De tanto De tanto você ouvir Você o que Vai Amém Vai ser o que Obreiro Vamos aplaudir Jesus Vamos aplaudir Jesus De tanto Nós ouvimos 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 Nós vamos viver Porque o ouvir Vai te levar A exercer Irmão A não ser que você Esteja morto Literalmente Tenha entregado Os pontos Mas até os mortos Ele faz reviver Aleluia Mas irmãos É por isso Que quando a gente Está Aperreado Esse é o mês Que você está Aperreado Você não vai ficar Ouvindo palavras Né É Que tragam Conforme Você vai trazer A palavra Você precisa Ouvir palavras Sabe Que chame O sobrenatural De prosperidade De transformação Agora eu não posso Pegar Palavras Que vão Sustentar O meu ego Ou que seja Vão Aliviar A dor Que eu estou Sentindo Porque eu sei Que quando a gente Está devendo A gente fica Ansioso A gente fica Preocupado E as vezes A gente sente Até no corpo Mas aí Você é O que você ouve Se você Decidir Ficar ouvindo As dívidas Chamando Né Essas coisas Você não vai ver O sobrenatural Você vai ver O sobrenatural Ouvindo palavras Que te tirem Desse poço E essas palavras Elas confrontam Nós Glória a Deus Aleluia Então você é O que você ouve Ou seja A família firme Querido Ela vem Por meio De você Ouvir A palavra Aleluia Você quer Uma família Firme Uma família Que serve Ao Senhor Você não Pode apenas Ouvir Você precisa Exercitar Porque o exercício Vai te levar A viver Você já sabe O resultado Da balança Tá lá 98 quilos Você não Parece Eu sei que não parece Mas esse é o meu peso 98 Né Poxa Isso pode Me paralisar Mas o que eu preciso Fazer Me exercitar Porque o exercício Vai me fazer Vencer Esse peso Aleluia Então o que vai Se eu ficar Parado Poxa Não tem como Perder esse novo É daqui Pra pior Isso é linguagem Da fé Hã Não é Isso é linguagem De filho de Deus Não é Nós estamos Construindo O que que nós Estamos construindo A gente sabe Que a gente pode Construir o que é bom E o que é ruim Existe paredes Que a gente tem Que derrubar Existe Salas Que a gente tem Que limpar Destruir tudo Começar A fazer uma Construção nova Tem telhado Que não dá Pra aproveitar Você vai ter que tirar Tudo e jogar fora Nem vai dar Nem pra doar Você vai fazer piso Né Joga fora E o que que vai acontecer Você vai começar A exercitar A tua fé Você vai começar A exercitar A palavra E o exercício Da palavra Vai te levar A viver Quem tá comigo aqui E a Bíblia Tá falando Algo interessante Né Que ele compara Essa pessoa Que ouve E pratica A palavra Ele fala Que esse é o homem O homem prudente Ele ouve E exerce Ele ouve E pratica Ele exerce Ele exercita Ele realiza Então Jesus Está comparando Alguém Que é prudente Que é prudente E essa palavra Prudente O que que significa Pastor Aquele que sabe Antecipadamente Prudente Aquele que se prevê Aleluia Aquele que se antecipa Aquele que se antecipa Aquele que vai se preparar Alguém prudente Ele se antecipa Ao que vai acontecer Né Ele se antecipa Jesus está comparando Alguém Que está praticando Essa palavra Alguém Prudente Tô falando gaúcho Prudente Prudente Aleluia Prudente Alguém Querido Que se prepara Você vê Você sabe Que o teu marido Está preste A murmurar Você já se prepara Se enche da palavra Se enche do Espírito Santo E você não vai brigar Você vai se calar Você vai orar E que quando você falar Você não vai se defender Você vai liberar A palavra Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a palavra Branda Ela calma A palavra Branda Ela expulsa A raiva Expulsa Aquele momento É por isso Que a sua boca Querido É um lança-semente Você não pode Abre a sua boca Se o teu coração Está cheio De sementes Poder Se a gente Coisa ruim Que você vai falar Vai ser coisa ruim Aleluia Aleluia Amém Então Jesus Está comparando Essa pessoa Essa pessoa Que ouve E pratica Alguém Prudente Então querido O exercer Da palavra Vai me levar A viver E o exercer Da palavra Vai me levar A ser Alguém Prudente Ou seja Alguém Que já está Preparado Ou seja Quando vier o dia Mal Eu estou Fortalecido No Senhor Que não é isso Que é Efésios 6 10 Fala Fortaleça-te No Senhor E na força Do seu poder Para que Quando vier o dia Mal Possas Ficar Firmes Mas É aí Que está O negócio Querido Nós precisamos Exercer E nós Só exercemos Aquilo que Ouvimos Aleluia Você não pode Esperar A situação Está desmoronando Para querer Começar Uma construção Certa Você pode Começar Agora Ainda há tempo Ainda há jeito Querido Nós podemos Continuar A construção De onde Nós paramos Como nós Estávamos pregando Domingo Se eu Parei De me Envolver Com a presença Eu preciso Voltar Se eu Parei De servir Na igreja De sonhar Com a minha Equipe De sonhar Na rede Que eu Trabalho Se eu Parei De ajudar Na minha Igreja Eu preciso Voltar Se eu Tenho Falhado Na missão Que me Deram Eu preciso Continuar Se eu Tenho Falhado Como Filho Dentro De casa Se eu Tenho Falhado Como Marido Com a Minha Esposa Se eu Tenho Falhado Como Esposa Para o Meu Marido Eu preciso Reconsiderar E ver Que E continuar Exercendo Teu Papel Aleluia De alguém Que ouve O Senhor Alguém Que está Ouvindo A Deus Alguém Prudente Se prepare Quando você Vê a chuva De longe Você espera Ela vir Para você Tirar A roupa Só se a Preguiça Te vai Grande Não Não vai Chuver Não É só Uma nuvem Quando você Já está Mordido É Deixa A mão Olhar Agora Você está Comigo Aqui A gente Sorri Querido Mas Essa tempestade Às vezes Está acontecendo Dentro De nós Sentimentos Mal Resolvidos Sabe Situações Que a gente Faça Todos os dias Dentro de casa E você Ainda não Conseguiu Ver o homem Transformado Não Conseguiu Ver o casamento Transformado Mas Tudo isso É uma Construção Construir Irmão Não é do dia Para Não Se você Quer algo Firme Sólido Leva Tempo Mas Antes Querido Que você Construa Esse marido Você precisa Construir o ambiente Você sabe Que os animais Eles trabalham O inverno Para espera Eles trabalham O verão Para repousar O inverno Para o dia Mal Eles já estão Sabe Eles estão Prudentes A formiga É prudente Demais E a palavra De Deus Fala Vai aprender Com a formiga Preguiçoso Porque enquanto Está o sol Ela trabalha Enquanto está O verão Ela trabalha Porque vai vir O dia do inverno Querido E sabe Muitas casas Tem invernado E eu como homem O que eu tenho feito Sabe o que eu tenho feito Sabe o que a gente Está Sabe o que tem chegado Muitas vezes No nosso ouvido É que marido e mulher Estão concordando Às vezes a mulher Às vezes a mulher Ela está de pé Mas por ficar Tanto ouvindo Marido Ela se junta Ao marido Para se colocar Contra aqueles Que querem Levantar Querem ajudar Às vezes A gente vai conversar Com algumas mulheres A gente sabe Que elas estão mentindo Não estou falando De igreja Estou falando De pastorado Geral Às vezes É mesmo Poxa Irmão É mesmo A gente faz De peste Né Eu sei que você Já conversou Com alguém Foi Foi mesmo Você sabe Todinha a verdade É ou não é Você sabe a verdade Sabe querido Mas a gente sabe O resultado Dessas alianças Erradas Como foi De Safira De Ananias E Safira Daí morte Ou é melhor Porque algo Que as professoras Falaram Irmãos É algo que eu já falei Várias vezes O amor Ele corrige Eles fizeram Uma balança Lá Elas ensinam Tudo Demonstrando Fizeram Uma balança Lá É bom fazer Para a rede Infantil Fizeram Uma balança E colocaram As crianças Aqui Uma garrafinha Colocaram Em outra garrafinha As situações As emoções As coisas Que acontecem Quando Eles recebem Muito amor O que que acontece Pesa Que o amor E sobe A criança A criança Fica lá em cima Aí você está gerando Uma criança tola Isso é algo Que a gente fala O amor Ele corrige Não existe essa Porque o amor Só de paz A gente vai estar Treinando Nossos filhos mal Ele vai achar Que pode tudo Por isso Que o amor E Jesus Ele fala isso Que a correção É para os Filhos A correção É para os Filhos Aleluia Então querido Somente Apenas a prática Da palavra Vai te levar A uma família Que está firme Sobre a rocha Somente essa prática Da palavra Vai te levar A ter uma família Firme Na rocha A prática O exercer Escuta as minhas palavras E as pratica As pratica Ou seja Exercita E Paulo E Paulo fala Para Timóteo Exercita O dom Que há em ti Existem algumas Coisas que você Sabe fazer Bom Aleluia Existem algumas Pessoas que sabem Falar bonito Sabe falar bem Sabe aconselhar Aleluia Para você Buscar Salvar Para a sua família Faça o que você Sabe fazer Prepare ambientes De acordo Com esse entendimento Construa um ambiente Né Construa um ambiente Onde os teus filhos Possam ver Deus Por exemplo A irmã Vande aqui Meu amigo Pode dar uma placa Pode dar alguma coisa Uma decoração Que ela sabe Então A gente sabe Que uma decoração Muda o ambiente Torna o ambiente agradável Mas por trás Daquilo ali Tem alguém Que exerceu um dom E essa pessoa Que exerceu o dom É alguém ungida E Deus pode falar Numa decoração Na tua casa Um quadro Que está bem limpinho Uma mesa Bem posta Um quadro Que está falando Um reciclo Algum familiar Algum filho teu O teu marido Pode chegar atribulado E ele ver assim Espera no Senhor Com paciência Você está me entendendo Isso é construir Dentro do teu lar Um ambiente Onde Deus reina Nós somos Construtores Querido Aleluia Nós somos Construtores Nós carregamos isso Isso é a essência Do homem e da mulher Sabe querido Então apenas A prática Dessa palavra Vai te levar A ter uma família Firme Agora o versículo 25 Diz assim E desceu A chuva Correram os rios E assopraram os ventos Combateram Aquela casa E não caiu Porque Coloque Grave aí E não caiu Porque estava edificada Sobre a rocha Passem um risquinho Na sua Bíblia Para você Marcar isso E não caiu Porque estava edificada Sobre A rocha Olha só Algo interessante Querido Depois Que ele De alguém Depois que essa pessoa Prudente Praticou a palavra Ela se equipou Né Alguém prudente Alguém que se antecipa Isso aqui é forte demais Quando o Senhor estava falando Isso no meu coração Oh aqui tem mistério E eu sei que tem muito mais Quando você se antecipa E olha que vem logo em seguida E desceu a chuva Correram os rios Assopraram os ventos E combateram aquela casa E não caiu Porque estava edificada Sobre a rocha O que que isso quer nos dizer Que somente após os testes Você vai ver o resultado De exercer a palavra Aleluia Somente Depois dos testes Você vai ver o resultado De alguém que exerceu a palavra Talvez você já é Pastor Estou 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 aqui Né Um mês Dois meses Três meses Mais nada Estou aqui Como foi no tempo de Noé Quanto tempo Ele passou Toda vez eu me esqueço Mas ele passou algum tempo Muito tempo Construindo a arca Mas a arca Não era para antes Do diluvar A arca Era para depois Do diluvar Durante e depois Do diluvar A palavra de Deus Quando você está Vivendo ela Ela te equipa Para que quando Venha os ventos A chuva O diluvar Você não morra Mas você Aleluia Sabe o que você vai fazer? Vai surfar por cima Dessas ondas E aí Tua casa vai estar Preparada Para a nova estação A tua família Vai estar preparada Para a nova estação Você está preparado Querido Somente após os testes Vai vir Trovada desse lado Vai vir Vento forte Do outro lado Aleluia Vai vir Tempestade Mas você vê O resultado De permanecer Firme Essa palavra Após A esses ventos E foi isso Que aconteceu E não caiu Porque estava Edificado Depois que passou Os ventos Depois que passou As chuvas A casa permaneceu Firme Sobre a rocha Aleluia Quando o fundamento Ele é construído Pela palavra Os ventos E as chuvas Que ele não Vão derrubar A sua família O seu casamento Aleluia A aliança Que você fez Com o seu marido Irmãos Isso aqui é tão sério É mais do que um simbolismo E existem algumas alianças Que estão sujas Cortesias Que você deixou De fazer Palavras mágicas Bom dia Bom dia Meu amor Como você está Pegar na mão De elogiar De beijar na boca Para os casados Viu De proteger De defender De agradar De aliviar De aliviar Os fardos Quando são pesados Vice-versa Não a mulher É só esperar Ela também Fazer Isso Querido É princípio Quando O teu casamento Estivesse pegando Essas tempestades Vocês vão continuar Essa da palavra Tira a aliança Eu não quero mais O que tu sabe Opa Pega aí Alice Aqui atrás Aqui amor Uma noite de briga Tira a aliança Quero ir para a casa Da minha mãe Vai Vai muito Quero ir para a casa Do meu pai Querido Momento de tempestade Nunca faça isso Eu já tive No início do meu casamento Eu tive muitas discussões Com a minha esposa Mas eu nunca tirei a aliança Ela tirou algumas vezes Mas hoje ela não tira mais Porque passou Esse tempo Esses ventos aí Que tentaram nos paralisar Passou Porque sabe o que aconteceu O perdão prevaleceu Isso é um princípio da palavra Prevalece o perdão E assim Sempre assim será A minha Embaixo da graça Irmãos Somente após Esses testes Eu vou ver Na sua vida Se você está exercendo a palavra Amém Você vai saber se você ama sua esposa de verdade Se você ama sua esposa de verdade Se você ama sua esposa de verdade Se você ama seu marido É quando ele estiver passando uma crise Se a aliança de você está fundamentada Firmada, alicerçada Construída na rocha Você está comigo aqui? Irmãos, isso é muito sério Aleluia Então, hoje Em nome de Jesus O que constrói o fundamento saudável Na família É a prática da palavra No dia a dia Dia após dia Você quer ver resultados, querido? Não é você apenas ficar um mês praticando isso É no dia a dia No dia a dia No dia a dia Você está comigo aqui? Fique de pé no nome de Jesus Se você tem algum familiar aqui na igreja Fique perto dele Aleluia 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 Nós estamos em construção, querido Nós estamos em construção Não se despece, por favor Feche seus olhos Construa um ambiente de salvação Construa um ambiente de perdão na sua casa Construa um ambiente de reconciliação Não se despece, por favor No dia a dia Não se despece, por favor Não se despece, por favor Aleluia Jesus Nesse momento eu quero convidar você A começar querido Desconstruir pensamentos, palavras lançadas Sentimentos que Você sabe que Que não estavam atribuindo nada Mas eu quero te dizer Nessa noite, depois dessa palavra Você está em obra, sua vida está em obra É o exercer da palavra no dia a dia É o exercício da palavra no teu dia a dia Querido No teu casamento Na vida dos teus filhos É isso que vai salvar eles Não é você dar tudo o que eles querem Não é você passando a mão na cabeça É você Salvar ele no teu dia a dia Praticando A palavra Chorei de cataraba Chorei de cataraba Tanto que eu trabalhei Tanto que me desastei, tanto que o sol me queimou Cuidando da vida que não era minha, tentando achar o meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou Cuidando da vida que não era minha, tentando achar o meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tentando te impressionar Eu descobri Eu só aceito por ti Carrego o nome da família Carrego o nome da família A tua mesa pura A tua mesa pura Aqui tem fim e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa pura A tua mesa pura Aqui tem fim e pão Tem um lugar pra mim Os meus esforços Os meus esforços não te compram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Os meus esforços não compram Eu te conheci Quando aprendi a desfrutar Em casa Na mesa Em meio Em meio As meus irmãos Eu descobri A extensão Do teu amor Sem palcos Ou aplausos Em meio No monte das multidões Eu descobri Que só aceito por ti Carrego o nome da família 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 Você carrega o nome da família Aqui da sua família Você tem um sobrenome E esse sobrenome Pertenceu a alguém Ao seu pai A sua mãe E a partir de você Você outro sobrenome vai levar os seus filhos mas a nossa origem é do Senhor querido é de filho de Deus mas os ambientes que nós temos construído na nossa casa será que é de filho de Deus hoje em nome de Jesus faça essa oração comigo Senhor Jesus eu quero destruir eu quero cancelar toda construção que eu trouxe errada até hoje costumes palavras práticas pensamentos sentimentos achismos eu renuncio eu renuncio e eu aceito a instrução o ensino os princípios da tua palavra que regem o mundo espiritual e o mundo físico eu tomo para mim o poder da palavra de Deus eu quero falar na minha casa o que a tua palavra diz eu quero ensinar para a minha esposa para o meu esposo para os meus filhos para os meus parentes para a minha geração para os meus vizinhos o que a tua palavra diz em nome de Jesus em nome de Jesus eu verei a partir de hoje resultados da Bíblia das promessas de Deus acontecendo na minha vida na minha casa das minhas finanças em nome de Jesus você pode aplaudir o nome do Senhor aleluia dê um abraço no seu irmão saia do seu lugar em nome de Jesus aleluia saia do seu lugar dê um abraço estamos juntos queridos o nome da família carrega 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 o nome da família Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem filhão Tem um lugar pra mim Aleluia Você pode voltar pro seu lugar, querido E aplauda mais uma vez o Senhor, amém Aplauda direito, meu irmão Pelo amor de Deus Glória a Deus Que foi abençoado nessa noite Amém?